O Saber Direito desta semana é sobre multa, suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Apresenta multa de trânsito, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, bloqueio do prontuário de condutor e cassação da permissão provisória. O professor é o advogado Rosan Coimbra, professor de direito de trânsito e mestre em direito constitucional, agora no Saber Direito. Estamos de volta. Meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado especialista em direito de trânsito e professor da área. Vimos até aqui os sistemas de penalidade previsto no artigo 256, cujas penalidades por infrações de trânsito estão elencadas da seguinte maneira. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação do direito de dirigir e curso obrigatório de reciclagem. Agora passaremos ao estudo do processo para a formação de condutor. Como que o interessado deverá se candidatar à Carteira Nacional de Habilitação? E como que o Código de Trânsito trata da Carteira, a sua classificação, mudança de categorias, concessão da carteira definitiva, processo para a cassação da permissão para dirigir? E finalmente falaremos sobre o artigo 160, que são aquelas duas hipóteses de submissão do condutor a novos exames para voltar a dirigir quando condenado criminalmente ou quando se houve um acidente grave. Nessas condições, começamos dizendo o seguinte. O candidato à Carteira Nacional de Habilitação, ele deve preencher três requisitos. Primeiro, ser penalmente imputável. Em segundo, ele saber ler e escrever. Em terceiro, ele ter documento de identidade ou equivalente. Quando se fala em penalmente imputável, se diz que ele não está se dizendo que ele tem que ter 18 anos. Porque amanhã ou depois, quando o Código Penal reduzir a maioridade criminal, a maioridade penal, certamente, para habilitar-se, o Código de Trânsito irá acompanhar essa idade. Então, de modo nenhum, o legislador disse que é ao completar 18 anos. Mas, ao colocar que o candidato deverá ser penalmente imputável, ele está dando oportunidade para que, com a alteração do Código Penal, automaticamente, haverá essa absorção pelo Código de Trânsito Brasileiro. E mudará a idade juntamente com o Código. Muito bem, agora eu lhe pergunto, e se aquele que for emancipado civilmente, ele poderá se habilitar antes da idade prevista? Certamente que a resposta é não, porque uma coisa é a emancipação civil. Outra coisa que nós estamos falando aqui é a maioridade, é a imputação criminal. Então, fica aí a questão resolvida. Com relação ao segundo requisito, ele ser alfabetizado, saber ler e escrever, não significa que ele tem que ter um curso primário, secundário, de modo algum. Ele é convidado a participar de uma avaliação, onde ele irá demonstrar que sabe o que está escrito. E que também sabe, domina a escrita, de forma razoável, aceitável. E o terceiro requisito é ter um documento de identidade ou equivalente. Pode ser o RG, pode ser passaporte, carteira de trabalho, coisas que tais. Nessas condições, ele comparece ao órgão de trânsito e fará um pré-cadastramento. A partir daí, ele já inicia o processo para a formação de condutor. Por que é a importância do pré-cadastramento? É justamente para impedir a duplicidade de registro. Pois, aqueles que iniciaram a habilitação de uma outra unidade da federação, em outro estado, ele não pode, ao se mudar, querer iniciar novamente o processo de habilitação, para se habilitar. A partir daí, ele receberá todo o material no centro de formação de condutor, a ou autoescola, para ter início ao curso teórico. Ele receberá todo o material que deverá estudar, material sobre legislação, meio ambiente. E esse estudo, ele poderá, inclusive, fazer esse estudo à distância, já que é permitido pela legislação. Ele se preparará, irá se submeter a um exame escrito. Uma vez aprovado no exame escrito, ele receberá uma licença de aprendizagem e começará a ter a aula prática no volante, a aula de direção. Uma vez preparado com as aulas de direção, se sentindo apto, ele irá se submeter aos exames práticos. E, uma vez aprovado nos exames práticos, ele receberá uma permissão provisória para dirigir. É conhecida vulgarmente como PPD. Essa licença permite que o motorista conduza normalmente, livremente. Só que ele estará num período probatório, também conhecido no sistema inglês como Probatory Period. Que ele estará sujeito, estará sob supervisão e, caso ele venha a cometer infrações, elas serão lançadas no prontuário. Ao final de um ano, caso ele tenha registrado em seu cadastro uma multa gravíssima ou multa grave, ou então reincidente na multa média, ele não receberá a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva. Nessas condições, o Código de Trânsito, ele determina que o condutor reinicie todo o procedimento de habilitação. E, com isto, ele deve retornar à autoescola ao final de um ano. Mas, se ele quiser fazê-lo antes, quando ele perde a condição de obter a definitiva, ele poderá procurar o órgão de trânsito para reiniciar o procedimento. Aqui, o legislador, ele acabou vacilando entre dois sistemas. Um sistema em que, inicialmente, previa uma cassação da permissão para dirigir. A partir desse dispositivo, vocês notem que o legislador, ele considera a Carteira Nacional de Habilitação, não mais como um direito, mas ele considera a Carteira Nacional de Habilitação como um privilégio. Por quê? Porque, quando o permissionário não preencher o requisito para concessão da Carteira Definitiva, ele simplesmente volta para uma autoescola para reiniciar o procedimento. O legislador não trata, embora prevendo a cassação da permissão para dirigir no rol das penalidades, chega nesse momento, ele diz, nega esse direito, simplesmente dizendo que o motorista, que o permissionário que estava com multas gravíssimas, grave ou reincidente na média, bastaria retornar à autoescola para reiniciar o procedimento. E, por conta desse vacilo do legislador, a questão acabou indo para o judiciário. Há uma decisão do STJ em que se reconhece o direito como o motorista que tem a multa gravíssima, grave ou reincidente na média, ele não tem esse direito, ele é tratado como aquele que tem um privilégio. Ora, se ele não preencheu os requisitos, diz a decisão do STJ, que basta ele voltar à autoescola, ele não teria direito a se defender num procedimento, é essa a questão. A questão é saber, justamente, se deve o DETRAN, que é o órgão que é responsável pela formação do condutor, se ele deve instaurar o processo para a cassação do direito de dirigir, ou melhor, da permissão para dirigir. O que nunca acontece. O DETRAN tem insistido na tese de que não há o direito, no caso da permissão. Se ele não completar os requisitos, simplesmente este seria um privilégio daqueles que completam os requisitos, para se conceder a carteira definitiva. Uma vez não preenchidos os requisitos, ele volta à autoescola. Mas essa decisão, ela também não é unânime. Há decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que reconhece que realmente há necessidade do processo. Aliás, pelo artigo 5º da Constituição Federal, assegura a todos aqueles que tiver prejuízo no seu direito, se socorrer às vias judiciais. De modo que ele teria, não só as vias judiciais, como também a administrativa, para questionar o seu direito em obter a carteira definitiva. Por isso, aqueles que se sentirem prejudicados, têm o caminho judicial a percorrer, através de medidas como o mandado de segurança, com o pedido liminar, ou então, através de uma ação ordinária de obrigação de fazer, para, com o pedido DETRAN, a expedir a carteira definitiva. Portanto, os motoristas que se sentirem prejudicados, deverão se socorrer ao judiciário, através de mandado de segurança, ou ação ordinária, com o pedido liminar. Já que competiria ao órgão de trânsito a instauração do processo administrativo para a cassação da permissão para dirigir. É o que está previsto como penalidade no rol do artigo 256. Mas não é só isso. O artigo 263, ele estabelece que a suspensão e cassação do documento de habilitação se fará através de procedimento regular. Decisão fundamentada. Ora, na sequência, o próprio código estabelece que são documentos de habilitação, a carteira nacional de habilitação e a permissão para dirigir. Seguindo esse raciocínio, é evidente que deveria ser instaurado o procedimento para a cassação da permissão. Esta é a tese que comungamos. Já que não há necessidade, inclusive, de previsão no ordenamento infraconstitucional. Todas as garantias constitucionais, inclusive a do regular processo, ampla defesa do contraditório, independem de previsão infraconstitucional. É o que dizem os parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece justamente essa desnecessidade de previsão no Código de Trânsito Brasileiro para que haja o respeito ao devido processo legal. Já que a não concessão da carteira definitiva é justamente algo prejudicial para o condutor. Há uma contrariedade nos interesses dele. Portanto, não há mal nenhum à instauração do procedimento. Aliás, há uma preocupação que a administração pública, o DETRAN, deveria se valer. Sabe por quê? Porque existem situações em que o DETRAN, ele se nega a conceder a carteira definitiva sob argumento da existência de multa grave ou gravíssima. Vou dar um exemplo clássico que tem acontecido muito recentemente. É o caso do artigo 233. Aquele que acaba de se habilitar, recebeu a sua permissão provisória para dirigir, ele adquire um veículo e, tentando fazer a transferência do veículo, encontra alguns contratempos. E, neste caso, o artigo 233 prevê uma multa. Uma multa por infração de trânsito. Justamente esta multa torna-se obstáculo para ele receber a carteira definitiva. A questão, se fosse, se houvesse procedimento administrativo e um julgamento justo, o DETRAN certamente concederia a carteira definitiva ao motorista. E sabem por quê? Porque esta infração, na verdade, não é uma infração de trânsito. É uma infração considerada administrativa. É uma infração de balcão. É uma infração que não houve qualquer violação propriamente às normas de segurança do trânsito. Aliás, o legislador estabelece que não será concedida ao condutor que tiver infrações gravíssimas, graves ou reincidentes na média. Isso, ele quer dizer o seguinte, o permissionário que mostra-se despreparado na condução do veículo não merece receber a carteira definitiva. E quando, na condição de proprietário, ele deixa de registrar o veículo, ele não está representando mal algum para a segurança do trânsito. Ele se mostra um proprietário descuidado quanto à regularização dos documentos, mas jamais um motorista que possa trazer qualquer prejuízo à segurança do trânsito. Daí porque o DETRAN tem sido obrigado a expedir a carteira definitiva com base em entendimentos do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também decisões do STJ, que tem conhecido da questão e dado, proferido decisões favoráveis ao permissionário para obter a carteira definitiva, apesar da ocorrência desta multa. Veja só que interessante, uma tese leva a outra. E pensando assim, é que se verifica que existem outras multas do proprietário que não poderiam impedir a concessão da carteira definitiva, como, por exemplo, a falta de licenciamento do veículo. É uma multa que não é multa de responsabilidade do condutor, não é uma multa que traz perigo à circulação do trânsito, à segurança do trânsito, mas é uma multa em que o proprietário se revela descuidado quanto à conservação ou até mesmo com relação ao documento do veículo. E, portanto, nessa situação, não poderia ser impedido de ter a sua carteira definitiva expedida. Agora, esta tese também poderá ser utilizada até mesmo para a suspensão do direito de dirigir. Porque, na medida em que o trânsito, a administração pública vai tornando mais rígida as penalidades, maior necessidade de se estudar o direito de trânsito e a real intenção do legislador, a fim de buscar penalidades justas. E, nesse sentido, se percebe que há uma carência de profissionais militando nessa área. E que, certamente, serão chamados, porque, a partir da alteração da Lei 13.281, houve um agravamento no trato das penalidades contra os motoristas, como já víamos alertando antes. Tanto os profissionais que já estão na área devem buscar especializar-se nesta matéria, que está relacionada ao direito administrativo e também relacionada intimamente ao direito constitucional, nas questões das garantias constitucionais do processo. O direito de trânsito, ele é um forte instrumento para o exercício da cidadania. Até aqui, já temos visto as penalidades, o sistema de penalidade, e até na primeira aula falamos sobre a formação do Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos que compõem o sistema e como que se desenvolve as suas competências. Falamos também de cada uma dessas penalidades. E agora estamos no estudo da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Falamos como ela se processa, como se adquire a Carteira Definitiva. E agora iremos para a primeira pergunta. Deverá ser instaurado o processo de cassação da permissão para dirigir? Esta é uma questão tormentosa para o direito. E temos defendido a ideia que sim, que deveria ser instaurada o procedimento para a aplicação da cassação da permissão, como dito antes, em respeito às garantias constitucionais do processo, e até porque essa lutar para a administração pública evitar decisões injustas, chamando o motorista ou permissionário a participar de um processo, em que ele é o maior interessado e poderá apontar eventuais fatos que o possa favorecer. O direito do contraditório e ampla defesa não é um empecilho para a administração pública aplicar a penalidade, mas poderá se tornar uma violência contra os inocentes. Por isso, nunca é demais a instauração do procedimento, dando ao menos a oportunidade do motorista vir a se explicar ou trazer justificativa, a fim de eximi-lo da aplicação da penalidade. Como disse antes, o próprio legislador, ele acabou vacilando entre um sistema, dizendo que a carteira é um direito, e de outro lado, dizendo depois que a carteira é um privilégio. Se o condutor preencher os requisitos, não tiver multas gravíssimas, graves, ou reincidente na média, ele terá o privilégio de continuar dirigindo, através de uma licença, representada pela Carteira Nacional de Habilitação. Aliás, a Carteira Nacional de Habilitação é um documento de identidade, que é válido enquanto válido os exames. Uma vez vencidos os exames, a carteira perde essa condição de documento de habilitação. Isso está previsto na lei. Também, somente a carteira original é que permite o condutor dirigir. Não há possibilidade alguma do condutor trazer consigo cópias da carteira, ainda que autenticada. Por isso, a exibição do documento é obrigatória em caso de fiscalização. E nessas condições, recentemente, verificamos que é uma preocupação da administração pública trazer a informação cada vez maior para os usuários, para os detentores da carteira e para a fiscalização. Percebam, senhores, que foi introduzido o código QR, que será possível fazer a leitura a partir de um aplicativo criado pelo sistema da administração pública federal. E, através da leitura desses códigos, você conseguirá ver a fotografia no aplicativo, de quem é o portador do documento, e também poderá analisar a situação atual do motorista. Se a carteira é realmente válida, se a carteira realmente é genuína, se ela é autêntica, e também verificar se ele tem algum impedimento para dirigir, como suspensão, cassação, e também saber o número de pontos, para ele próprio poder se educar e se acompanhar a evolução do seu comportamento no trânsito. A absorção das novas tecnologias pelo direito de trânsito é algo muito visível, que passa pelos veículos, através da evolução dos anos, nós pudemos perceber a utilização do cinto de segurança, o airbag, o blacklight, e todas as outras evoluções que têm sido incorporadas através da informatização, trazendo um computador de bordo. Já estamos acompanhando a evolução do veículo que poderá funcionar sem a presença do motorista, mas isto é para um futuro não muito distante. Até aqui, a presença do motorista é muito importante e que ele esteja em condições físicas e mentais e que o seu documento de habilitação esteja válido e ele esteja portando o documento. Não se esqueça que os exames físicos e mentais são revalidados periodicamente a cada cinco anos. A cada cinco anos, o condutor passa por uma reavaliação até completar 65 anos. Após os 65 anos, a validade da carteira, os exames, são a cada três anos. Evidentemente que há uma preocupação do legislador em relação ao envelhecimento do motorista, as dificuldades na percepção da realidade e na reação no seu comportamento de como ele reage frente às condições de dirigibilidade, já que os anos se passam e há uma gradativa envelhecimento ou uma maior dificuldade no reagir e compreender e se comportar conforme as condições de trânsito. Mas também, nessa reavaliação, existem situações que somente o médico poderá reduzir, embora a lei preveja em cinco anos os exames de validade, mas se ele perceber que o candidato ou se o motorista é portador de alguma dificuldade, ele pode reduzir esse prazo conforme o seu conhecimento, o seu sentir do caso. A multa por falta de registro do veículo no prazo de 30 dias impede a emissão da carteira definitiva? A multa por falta de transferência de propriedade do veículo prevista no artigo 233 não pode impedir a emissão da carteira definitiva, como disse antes. Por quê? Porque essa multa é uma multa do proprietário, é o proprietário se mostra relapso com relação ao documento do veículo, enquanto que a verdadeira intenção do legislador é impedir que o motorista, que o condutor que tem a multa gravíssima, grave ou reincidente na média, possa obter a carteira definitiva. Agora, nós iremos passar para a análise do artigo 160 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a exigência de reavaliação aos motoristas envolvidos em acidente grave ou tiverem condenação por crime de trânsito. São duas situações diferentes. Ora, sendo o motorista condenado em crime de trânsito, uma das condições para ele voltar a dirigir é a submissão aos exames de reavaliação. Por quê? Porque quando ele se mostra despreparado ao envolver-se em acidente por negligência, por imprudência, em perícia ou em crime doloso, ele tem que passar por uma reavaliação, porque os traumas do acidente, as consequências do acidente evidenciam alguma dificuldade apresentada pelo motorista que deverá se passar novamente por avaliação a fim de constatar se ele reúne condições para voltar a dirigir ou se ele é reprovado, terá que buscar um tratamento a fim de que possa se preparar, afastar-se deste problema psicológico, desse trauma, a fim de poder voltar a dirigir. Uma crítica que eu faço aqui é que é pouco observado pelo legislador, aliás, em nenhum momento observou-se isso, é o seguinte, são aquelas pessoas que estão em tratamento de saúde mediante remédios que alteram a percepção psicológica do motorista. Às vezes, ele é receitado medicamentos de tarja preta, como sabemos, são medicamentos fortes que mexem com o estado psicológico, psíquico ou demonstra uma anormalidade do motorista com relação à sua saúde mental. Nessas condições, deveriam os médicos serem obrigados a noticiar a autoridade de trânsito à ocorrência dessas necessidades ou dessas observações. Pois, eu brinco dizendo e dando um exemplo a respeito disso. Imagine uma pessoa que ele é internada num hospital psiquiátrico por causa de uma loucura. E amanhã ou depois, ele foge do hospital e com a carteira de habilitação no bolso. Parado por uma fiscalização, ele mostrará a carteira e continuará seguindo a sua vida normal. Há de se pensar sobre a complexidade deste assunto. Se o motorista tiver algum tipo de problema psicológico ou alguma dificuldade na sua saúde psicológica, se a autoridade de trânsito deveria ser notificada ou não. Recentemente, fizemos uma pesquisa a respeito da obrigatoriedade das autoridades de trânsito serem informadas do óbito do motorista. E encontramos apenas projetos de lei que não chegaram a se transformar em alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Percebam bem que na esfera do direito previdenciário ou do direito da previdência, quando alguém morre, falece, imediatamente o cartório de registro de pessoas naturais noticia o fato ao Instituto Nacional de Previdência Social. Justamente para impedir que os familiares ou que haja o pagamento indevido do benefício, enfim. Já na área do trânsito, esta providência, por um acaso, impediria a fraude na transferência de pontuação para a carteira de pessoas que estejam mortas. Notem aí que uma coisa leva a outra. E quão é importante as pesquisas, o envolvimento da sociedade civil na questão relacionada ao trânsito. E agora passaremos o estudo das situações em que o motorista se envolve em acidente grave. A primeira pergunta que possa ser feita é o seguinte. O que é acidente grave? O legislador não explica o que é acidente grave. Cabe à autoridade de trânsito analisar a cada situação, dizer da gravidade do acidente. Eu imagino que acidente grave são aqueles que mostram um verdadeiro risco à segurança do trânsito, como diz respeito à via preferencial, como, por exemplo, um caso que ficou famoso em que o motorista dirigiu alguns quilômetros na contramão da maior avenida, uma das maiores avenidas de São Paulo, a 23 de maio. O que demonstra que ele, embora não se envolveu em acidente, mas essa própria conduta dele é uma conduta grave. Se ele tivesse batido o carro, certamente estaria em curso no artigo 160 e, portanto, estaria sendo obrigado a se submeter a novos exames reavaliatórios para voltar a conduzir. Também se percebe que o acidente é grave pela extensão dos danos. Um veículo que, por exemplo, atropela uma procissão, evidentemente que é um acidente grave. Bom, para a abertura do processo, caberá à autoridade instaurar uma portaria, chamando o envolvido para se defender. Nessa oportunidade, não há qualquer discussão sobre a responsabilidade do acidente. Essa questão, ela é estranha a discussão. A única coisa que se vai discutir é se o acidente é grave ou não para se estabelecer a necessidade da reavaliação do motorista para voltar a dirigir. É interessante que, em um dos parágrafos do artigo 160, permite que a autoridade, ela cautelarmente bloqueie o prontuário do motorista até o deslinde da questão. Tratado a questão do artigo 160, passaremos a estudar duas situações. Agora, envolvendo bloqueios, só que de suspensão, mas não na esfera administrativa. A suspensão do direito de dirigir ou impedimento de habilitar-se, que está previsto no artigo 294. Esse dispositivo é uma importante ferramenta colocada à disposição da Justiça. Diz o artigo 294 que, que em qualquer fase da investigação ou da ação penal, isto quer dizer o seguinte, que após a ocorrência de um crime de trânsito, ainda que não instaurado o inquérito policial, nós estamos na fase investigatória. Não há indiciamento, não há apenas a investigação. Nesta fase de investigação, que antecede até mesmo a instauração do inquérito policial, ou então da ação penal, havendo necessidade para garantia da ordem pública, poderá o juízo de ofício, o Ministério Público a requerimento, ou então, por representação da autoridade policial, pedir a medida de impedimento para suspensão do direito de dirigir ou impedimento para habilitar-se. Ou seja, aquele que estiver sob investigação ou durante a fase da ação penal, ele poderá sofrer a penalidade de suspensão do direito de dirigir cautelarmente ou impedimento para habilitar-se. Ora, impedimento para habilitar-se pressupõe que ele não está habilitado ainda. Caso ele tenha interesse de habilitar-se, ele não poderá fazê-lo, ele não poderá iniciar o processo. Ou, ainda que tiver já iniciado o processo, ele não poderá dar andamento ao processo de habilitação, processo para formação de condutores. Com isto, com esta medida cautelar de preservação da ordem pública, o envolvido, ele deverá se afastar do volante. É contra esta concessão ou indeferimento da medida, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Ou seja, a medida continua valendo até o julgamento do recurso em sentido estrito pelo tribunal. Um outro dispositivo muito importante para o nosso estudo é do artigo 293. Qual seja, todo aquele que for condenado em crime de trânsito estará sujeito a uma penalidade do direito de dirigir. Ele poderá ser suspenso por decisão judicial. Esta penalidade, ela varia de dois meses a cinco anos, mas ela depende de uma fundamentação na decisão. Não basta o juiz, ao proferir a sentença, dizer que ele estará suspenso do seu direito de dirigir por igual prazo da condenação criminal. é necessário que ele traga elementos para quantificar, individualizar essa pena, essa penalidade. Vamos a um exemplo. Se ele estabelecer uma pena em dois anos, ele deverá tecer comentários a respeito da irresponsabilidade do condutor pelo desrespeito às normas do trânsito. Em que ponto que ele se mostrou desresportoso às normas do trânsito. Também, as consequências do crime. Quantas vítimas foram? Como ele se comportou depois do acidente? Esses dados é que poderão ser levados em consideração para se aquilatar a justiça na quantificação da pena. Justamente porque o motorista condenado, ele poderá aceitar a pena, porém, ele poderá se revoltar contra a quantidade de meses aplicado na pena de suspensão dele dirigir. Isto possibilita o exercício do contraditório. Ele mostrar conhecer dos motivos da decisão e revoltar-se contra eles através de um recurso focado no ponto correto. Daí, então, é necessário que, após a decisão, quando transitada em julgada, seja oficiado o órgão de trânsito para que faça a recolha do documento a fim de forçar o cumprimento da pena. o condenado recebe uma notificação e um prazo para efetivar a entrega do documento. Mas, se ele entregar o documento para cumprimento da pena e for surpreendido dirigindo, o que acontece? Diz o código de trânsito que ele deverá terminar o cumprimento, o restante do cumprimento da pena e terá uma nova penalidade de igual prazo adicionada. Também estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que, durante o cumprimento da penalidade encarcerado, ele não poderá estar cumprindo a penalidade de suspensão. É evidente, senão, a suspensão do direito de dirigir não estaria produzindo ao efeito desejado, que é justamente ele, tendo condições de dirigir, não o faz por respeito à lei. Ora, se ele está encarcerado, cumprindo a penalidade, não é justo que se abata o prazo de suspensão do direito de dirigir pela condenação criminal. Uma outra observação que faço, adentrando um pouco na área do direito criminal do trânsito, é o estudo do artigo 307, cujo o título é violação da proibição do direito de dirigir ou de habilitar-se. Esta penalidade, segundo o entendimento de Júlio Ivermodesto e de outros doutrinadores respeitados, é de que esse enquadramento não se presta às que eles que estão cumprindo suspensão ou cassação administrativa. O artigo 307 só tem alcance para aqueles que sofreram decisões na esfera judicial, por ordem judicial. Isto é importante se dizer. Com isso, nós pudemos ver nesta aula o procedimento para a habilitação. Nós vimos como se dá a cassação, se ela é possível, em que condições, como seria o desrespeito, quais as consequências do desrespeito a esse direito, quando a autoridade recusa ao permissionário a oportunidade para se defender no processo para a cassação de dirigir, e até mesmo qual é o entendimento do tribunal, se é um direito realmente ou se é um privilégio do motorista que cumpre as condições para obter a carteira nacional definitivamente. vimos também rapidamente o estudo do artigo 160 e as duas hipóteses para obrigar o motorista a participar de uma reavaliação, quando condenado criminalmente por crime de trânsito ou então quando se envolve em acidente grave. fizemos um breve estudo do artigo 294 que prevê a hipótese judicial cautelar de suspensão do direito de dirigir ou impedimento para dirigir. E finalmente verificamos as hipóteses do artigo 293 quando o motorista sofre condenação criminal e ele recebe a pena de suspensão do direito de dirigir. E agora iremos para a última pergunta. Infração de trânsito de responsabilidade do proprietário impedirá a emissão da carteira definitiva? A resposta é não. E vou explicar por quê. Na aula anterior nós explicamos nós dissemos que o artigo 257 distribui a responsabilidade pela infração entre proprietário condutor. Aos proprietários caberá sempre a responsabilidade pela infração decorrente as condições do veículo a regularidade da documentação das suas características e estado de conservação ou então quando ele entrega o veículo a uma pessoa não habilitada uma pessoa que não reúna melhor dizendo condições para dirigir. Aos condutores caberá sempre a responsabilidade pela forma como ele conduz o veículo. São as multas técnicas são as multas de direção são as multas ligadas ao estacionamento parada e circulação. ora se o proprietário ele é o responsável pela multa evidentemente que ainda que o condutor tenha sido identificado é de responsabilidade do proprietário a multa embora ele não tenha cometido a infração não era ele quem conduzia o veículo ele não foi um mau condutor mas ele foi evidentemente negligente com relação aos documentos do veículo como por exemplo falta de licenciamento do automóvel nessas condições percebam os senhores que o agente da autoridade de trânsito parou o veículo viu quem conduzia pediu a carteira preencheu o auto de infração que é aquela papeleta preenchida pelo agente de trânsito no momento da abordagem é justamente esse documento como disse na aula anterior que instaura que inicia que inaugura o procedimento que poderá culminar na aplicação da multa mas voltemos percebam os senhores que o motorista foi identificado quem é o mau condutor não é o proprietário o motorista desculpe ele estava conduzindo mas o responsável pela infração o desidioso o negligente com relação a documentação do veículo ele não é de modo nenhum não se revela de modo nenhum o mau condutor ele é um proprietário desidioso e neste passo ele vai receber a pontuação pela infração mas essa pontuação ela não dá em sejo a impedimento na obtenção da carteira definitiva ele receberá a carteira definitiva na nossa experiência nós chegamos a nos deparar até mesmo com situações que o motorista que melhor dizendo o permissionário registrou a infração após o período de um ano e mesmo assim ele teve como resposta não para a concessão da carteira definitiva pasmem os senhores porque o legislador é muito claro quando diz que não pode haver pontuação grave ou gravíssima ou reincidente na média durante o período de um ano em que ele tenha a permissão ora existem outras situações que é importante mostrar aqui em que o motorista em que o permissionário recebeu multas porém antes mesmo dele iniciar o processo de habilitação por quê? porque essas multas estão atreladas hoje em dia ao CPF e quando ele inicia o processo de habilitação aquelas multas são atraídas para esse novo condutor esse permissionário mas ele tem que tomar a cautela de quando chegar no DETRAN verificar se o cometimento das infrações se deram exatamente após o período em que ele recebeu a permissão ou do período em que ele foi aprovado nos exames para receber a permissão quando você olha no documento de habilitação tem lá data da primeira habilitação a partir daí que ele não pode ter registrado em seu prontuário multas gravíssimas grave ou ser reincidente na média mas professor e se ele tiver 10 multas leve ele não será impedido de obter a carteira definitiva porque o legislador foi muito claro e foi específico que as multas não poderão ser graves gravíssimas ou reincidente na média se ele tiver leves quantas forem essas não poderão impedi-lo de receber a carteira definitiva vejam senhores como o direito ele é feito de detalhes e é muito importante conhecê-lo para que se possa fazer a verdadeira justiça e que o interessado venha realmente estar protegido em seus direitos e certamente o judiciário estará atento a esses direitos é muito importante lutar pelo direito afinal a luta pelo direito segundo Ehring se faz através de atos concretos quando menciona na luta pelo direito essa necessidade do interessado ir em busca do seu direito já que ele o direito não bate a sua porta você é quem tem que se socorrer dele assim nos despedimos agradecendo a sua audiência e a TV Justiça pelo convite feito e até uma próxima oportunidade ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar